Livro de Gênesis capítulo vinte e dois Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Algum tempo depois Deus pôs Abraão à prova, Deus o chamou pelo nome e ele respondeu estou aqui, então Deus disse pegue agora Isaque o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e dois empregados foram junto com ele. No terceiro dia Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus, daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse pai, Abraão respondeu que foi meu filho, Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício meu filho e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele, depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha, em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo, Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal, agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de, o Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz, na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez, o anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse, Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berceba, onde Abraão ficou morando. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha oito filhos, nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Us, depois vieram os seus irmãos Bus e Quemuel, que foi o pai de Arã. Depois nasceram Quesede, Asu, Pildas, Gidlafi e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os oito filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reúma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Já. Aventure. Oilles. Aventure. Amém.